Hoje é dia de Santo Eduardo, o confessor. Conhecido como o bom rei, Eduardo tinha um temperamento suave e generoso, e ainda aboliu algumas leis injustas, instaurando um período de paz e prosperidade na Inglaterra. Depois de longas contendas entre o Partido Normando e o Anglo-Saxão, priorizando a paz, desposou a culta Edith Galvin, filha de seu mais irredutível adversário, o astuto Barão de Galvin, que ficou convencido de haver realizado seu sonho de governar o país. Porém, o jovem rei Eduardo percebeu as intenções do sogro, exilou-o do reino e colocou Edith em um convento. Mas por pouco tempo, apaixonado pela mulher, chamou-a para junto de si. Já jovem, o rei desfrutava a fama de santidade e era chamado de confessor. Ele viveu em exílio, junto com os parentes maternos, de 1014 a 1041, na Normandia, e fez um voto de realizar uma peregrinação a Roma, se obtivesse a graça de poder voltar à pátria. Quando por fim pôs os pés na Inglaterra e tomou posse do trono, quis cumprir seu voto, mas foi dispensado pelo Papa. Em troca, socorreu os mais pobres do reino com o dinheiro da viagem e restaurou a abadia de Westminster, na qual depois foi sepultado. morreu em 5 de janeiro e seu corpo, encontrado ainda intacto depois de 50 anos, foi transladado solenemente para a Igreja Bacial em 13 de outubro de 1162, ano seguinte à sua canonização. Vamos agora rezar pedindo a intercessão de Santo Eduardo. Ó Pai Eterno, que concedestes a Santo Eduardo a graça de governar com justiça, promovendo o verdadeiro bem para seus governados. Concede-nos a graça de governar nossas vidas e nossos bens com justiça e procurar verdadeiramente o bem do próximo, por Cristo nosso Senhor, amém. Santo Eduardo, rogai por nós.